Fala galera, aqui é o Oda Vlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é totalmente diferente pois finalmente estamos iniciando a terceira temporada do acampamento Lendas Urbanas aqui no canal dessa vez eu estou iniciando de noite, de uma forma diferente pois eu acabei de montar minha barraca, já está escuro, está bem mais bem de noite e eu acabei de montar minha barraca, montei ela aqui agora e agora eu tenho que vir aqui e pegar meu colchão, meu colchão está aqui e meu cobertor, mais coisas, está tudo aqui também então se inscreva no canal, já garanta seu like, pois a temporada está aberta a partir de agora, a partir de hoje a temporada do Lendas Urbanas está aberta, a temporada do acampamento do Lendas Urbanas está aberta então o que eu vou fazer? agora eu tenho que ir ali, pegar, colocar meu colchão ali dentro, arrumar essas coisas, essa bagunça e me preparar para dormir, pois agora são um e pouco e agora eu vou aproveitar para editar alguns vídeos que eu acabei gravando perante o dia então peço para você se inscrever no canal, já garante seu like e também, né, já garante seu like e siga no meu Instagram, vejo o vídeo até o final bom, vamos vir aqui, vamos tentar abrir aqui, vamos pisar aqui não está abrindo, parece que não abre foi, abre a primeira parte e vamos vir aqui e vai barraca, abre barraca, ela não quer abrir vamos vir aqui abrir ela para já colocar as coisas dentro dela deixa eu ver se não tem nada aqui dentro sempre bom ver e a barraca fechou até aqui vamos abrir um pouquinho mais meu Deus do céu, não abre e foi, até caiu meu microfone mas acho que foi vim aqui arrumar e foi galera barraca já está aberta agora vamos vir aqui vamos vir aqui na moral e pegar pegar o colchão vamos vir aqui dentro dessa vez não é com colchão inflável é com colchão normal colocar aqui dentro e eu acho que boa, Léo jogou muito agora eu vou ter que entrar aqui dentro da barraca o ruim que eu estou tendo que gravar e colocar o colchão aqui dentro, né o ideia de giri foi, entrou foi colchão estabilizado cansei agora são uma e pouco galera eu acabei de gravar um monte de vídeo gravei lenda gravei dele vlog a mãe tem mais vídeo para a gente gravar mas aí ó já estou dentro da barraca já estou dentro da barraca, né e se liga agora eu tenho que trazer minhas coisas para cá então bora que bora galera, está bastante frio aqui fora e está começando a garoar falei errado garoar e eu acho que eu coloquei a barraca do lado ao contrário de cabeça para baixo porque normalmente isso aqui é para baixo é escorrendo então se chover vai entrar água lá para dentro arriscado, hein peligroso e está começando a garoar vamos vir pegar aqui minha bolsa do Barça e deixar ela aqui em uma posição da hora que não atrapalha a gente vamos vir aqui dele vlog raiz galera dele vlog aqui sem ninguém me ajudando a gravar estou sozinha aqui tem mais uma missão abrindo o acampamento aí ó como está bom eu tenho só essa antena que está com bateria as outras todas todas as outras três acabaram fuzil não tem o porquê levar mais alguma coisa não eu acho que é isso bora que bora agora eu vou pegar minha coberta vamos vir aqui fechar o carro e não está fechando fechou agora fechou o carro vem aqui pegar a lanterna e eu vou colocar ela nesse ganchinho que tem aqui opa bicho matei já eu tenho que fechar rápido porque senão pode entrar algum bicho aqui dentro aí é difícil ó matei um aqui então bora que bora o bom que a barraca fica totalmente iluminada se liga vou vir rápido vou ser rápido e pegar aqui vem aqui e pegar as coisas pegar minha coberta meu trouxeiro porque eu não quero passar frio vamos vir aqui e lascar tudo lá dentro está tudo pronto vamos fechar aqui enquanto eu converso aqui com vocês e vai fechando a barraca e ela está quebrando o zíper e assim que a gente quebra tudo chuta a barraca o bagulho não vai tomar nos olhos deixa eu fechar isso aqui foi fechei fechei mais um mês mas fechei galera agora eu vou dormir estou bastante cansado vou editar alguns vídeos e vou capotar vou tentar acordar num horário legal porque eu quero fazer um timelapse do dia amanhecendo e a barraca aí tá bom então acompanha o vlog e fiquem preparados porque ao decorrer da semana vão ser inúmeros vídeos do acampamento tá bom o vídeo foi esse e bora que bora editar pro timelapse em 3, 2, 1 bom galera antes do timelapse queria mostrar como tá aqui coloquei a lantana lá pra fazer uma luz de teto aqui tá minha mochila meu tripé que eu tava gravando pra vocês já fechei aqui as duas partes tá aqui minha coberta tem aqui uns bolsinhos e tal aqui pra ventilar e é isso galera bora que bora boas noites a todos boa noite bora editar alguns vídeos e até daqui a pouco agora sim editor mete aquele videoclipe em 3, 2, 1 até amanhã bom dia bom dia bom dia bom dia galera acabei de acordar são 8 e meia da manhã e acabei de acordar galera a barraca tá aqui ó um sol do caramba barraca tá aqui ó é galera infelizmente desde acho que umas 3 desde uns 3 equipamentos pra cá uma vareta da barraca cabo quebrando que é essa aqui ó como você pode ver tá torcida bem no encaixe mas a barraca ainda continua firme continua estável se liga como ela está e eu acabei fechando ela porque questão de entrar bicho né vamos vir aqui vamos tentar abrir porque isso aqui é uma batalha pra abrir é o que? é o que? mas parece que não vai agora sim agora foi vou abrir aqui ó as puertas da nossa barraca e obviamente sejam todos muito bem vindos né porque essa barraca parece o meu quarto se liga aqui dentro da barraca tá meu tripé eu desmontei ele eu desmontei o microfone né inclusive eu tenho que calmar tomar bagunça do caramba tá aqui meu fone porque galera eu fiquei até 3 horas da manhã editando vídeo assim tá aqui fiquei até 3 horas da manhã editando vídeo aqui pra vocês eu editei acho que uns 4 vídeos mas cada vídeo era com mais de 15 minutos entendeu por isso que demorou muito eu comecei a editar uma e pouco e fui acabar 12h56 aí por isso que eu tava com o meu fone aqui minha mochila onde tava minhas roupas minhas coisas meu cobertor e eu dormi hoje com dessa vez né nesse acampamento dormi com a cabeça virada pra porta nunca fiz isso mas é um calor do caramba eu vou tirar agora thumbnail do vídeo é e tá aberta galera tá aberta a terceira temporada do acampamento do Lendas Urbanas sejam todos muito bem vindos e eu quero que vocês aproveitem bastante porque eu aproveito muito vídeo pra vocês hoje é domingueira vou aproveitar vou gravar outros vídeos aí pra vocês mas ontem a gente gravou vou tentar gravar um vídeo de aula aqui com a Bia é isso agora que bora inscreva no canal e já garante seu like vou lá agora tirar thumbnail e desmontar a barraca bom galera vamos vir aqui ó já guardei tudo cadê minha barraca passei lá pra frente vamos vir aqui ó já tá aqui eu já desmontei a umela certinha certinha a umela já guardei tudo já guardei aqui também meu travesseiro meu cobertor tudo que era meu e simplesmente finalizado galera bom a partir de agora começa a terceira temporada do acampamento do Lendas Urbanas a partir de agora inúmeros vídeos serão gravados aqui envolvendo o acampamento tanto dele vlog como lenda e espere galera porque só vai sair um monte de vídeo muito mais muito da hora eu tô muito bastante eu tô bastante animado eu tô bastante animado porque hoje eu tenho alguns vídeos pra gravar ainda e eu tô bastante feliz compartilha não deixa de compartilhar se inscreve no canal garanta o seu like e também galera por favor compartilha em grupo de whatsapp grupo de família status stories fala que o leo vlogs está a 1 e a nova temporada do acampamento do Lendas Urbanas começou é o seu momento de compartilhar aproveitar dois vídeos antes por dia 11 horas da manhã e 6 horas da tarde eu sei que é difícil acompanhar ainda mais nesse tempo de aula mas tira 10 minutinhos do seu dia venha se divertir um pouco com a gente tá bom vídeozão com esse se você gostou acompanhe dois vídeos antes por dia 11 horas da manhã e 6 horas da tarde tamo junto valeu a noite e fui e que comece a temporada tchau